E aí pessoal, no meu último vídeo eu comentei a respeito do reajuste de preços do nosso site E já está acontecendo Se você entrar agora, você vai encontrar produtos que não foram reajustados Porque está acontecendo de forma gradativa Então se você entrar agora no site e de repente custa R$ 84,00 vai estar R$ 289,00 Mas ele vai aumentar para R$ 299,00 Mas é porque ainda não foi cadastrado no sistema Agora, o que já foi reajustado? Os Little, os Singles e os P90 Então o Rambunker ainda não foram, os Itenacast ainda não foram Então se você de repente estiver vendo esse vídeo agora e quiser um captador desses Se você está no site e encontrar o preço velho, aproveita porque esse preço vai aumentar Os captadores de contrabaixo a gente decidiu segurar por mais um tempo Então se vocês entrarem lá na parte dos contrabaixos O Jazz Bass e o Precision não tiveram alteração Então o mesmo valor Com exceção do Quarter P Que aumentou o preço Isso não quer dizer que não vai mexer nesses de contrabaixo Mas a gente vai segurar um pouquinho ainda Aproveitando que eu estou aqui no site Falar que no Saldão entraram produtos novos Inclusive algumas peças como chave, knobs A chave está com preço muito bom Enfim, entraram mais alguns captadores também Mas nem tudo é notícia desagradável, né? Porque aumenta o preço e ninguém gosta Tem uma notícia bem legal aqui Que é este captador Na verdade, estou mostrando um captador Mas vai ter uma linha aí Pelo menos uns dois ou três modelos desse captador aqui O que que significa? Pô, Eric, mais um símbol? Eu vou explicar pra vocês Como o Dallas é um captador feito, como vocês sabem Com base no Texas Special e tal É um captador que ficou mais caro Estava R$369 no site A gente tem uma opção mais em conta Que seria nessa pegada do Dallas Que é o Custom Blues Até fiz uma comparação Tem vídeo a respeito Mostrando as diferenças entre o Custom Blues e o Custom Dallas Diferenças construtivas, de matéria-prima E consequentemente de timbre Mas assim, o Blues subiu Mas subiu menos, né? Tá custando R$229 O Dallas R$369 Então vocês veem aí que tem uma diferença de R$140 E o que que significa? Que há um gap grande aí E um espaço, portanto, pra entrar um modelo intermediário Que é este cara aqui O que que a gente fez com este captador? A gente pegou o carretel do Custom Blues Que lembrando, é um carretel em ABS Que é um plástico de alta resistência Mas assim Ao invés das fibras do Dallas O Dallas tem a base e o topo E os imãs unindo a base e o topo No caso do Dallas Essa é a construção original, né? Que é as fibras com os imãs E sobre os imãs a gente passa uma fita Pra que o imã não fique em contato com a bobina do captador Isso é feito pro captador durar mais Os captadores antigos da Fender Não eram feitos dessa forma Então, isso com o tempo Se você desmontar um captador antigo Você pode ter visto que o cobre lá Que tá em contato com o imã Começa a ficar esverdeado O imã também fica esverdeado E vai criando essa reação química Que faz com que o captador em algum momento pare de funcionar Isso não acontece com o nosso Dallas Porque a gente passa uma fita E não vai acontecer mesmo com os nossos carretéis em ABS Pô, Erico, você falou Que o carretel em ABS dá diferença de timbre E realmente dá Mas os carretéis em ABS usados pela Fender Pela Dimarjo Dão uma diferença muito maior Isso porque no nosso carretel Aquela parede que separa De plástico que separa o imã da bobina É menor no nosso A gente fez isso proposital Então, a gente reduziu ao máximo essa parede De forma que não comprometa a estrutura Mas a gente reforçou as estruturas internas Quando os outros fabricantes usam a própria parede como uma estrutura A gente fez como se fosse uma estrutura de um edifício E olha o arquiteto de formação Acho que é por isso que a gente adotou esse sistema Então, não é uma parede estrutural Quem for engenheiro vai entender A gente fez internamente aqui Pequenos pilarezinhos Que fazem essa estrutura mais forte Daí a gente pode reduzir esse revestimento da parede Que fica entre os pomos e a bobina E isso faz com que a bobina fique um pouco mais próxima Do imã Do que seria num captador convencional De carretel plástico E isso é bom Esse captador usa esse tipo de carretel Esse captador também utiliza o fio Emborrachado Não o fio de pano Do Dallas Isso aqui não interfere no tinto É mais estética Usa o Zalnicus 5 Normal Que a gente usa no Custom Blues E no Custom Dallas Só que aqui a gente fez uma diferença A gente mexeu no estagiamento Só que o estagiamento dos pomos é diferente E isso aqui a gente não fez Pra ficar com custo mais baixo nem nada Mas é porque é uma reclamação E várias pessoas Que às vezes compram o captador E isso não acontece com os nossos captadores Somente vai acontecer com o Summer Duncan Com o Fender Todos os captadores que fazem estagiamento de pomos Padrão Fender Tem as cordas com alturas diferenciadas E a C é a mais baixa Ela fica até um pouquinho abaixo da capa E algumas pessoas Dependendo da guitarra que ela tem Isso não é interessante Porque a corda assim Acaba então soando mais baixa do que as demais O que a gente fez aqui? Já que a gente está propondo um novo captador A gente decidiu oferecer esse captador Com esse estagiamento diferente Então só os dois pomos centrais São mais altos Os outros quatro ficam nivelados Um pouquinho acima da capa Mas os quatro na mesma altura E mesmo esses dois mais altos São meio milímetro mais altos Do que os demais Então assim Ficou um estagiamento mais moderno Moderno eu digo assim Essa questão da corda C ser mais baixa Tem a ver com Com o que a Fender fez lá nos anos 50 Hoje nem precisaria ser assim Mas como foi feito pela Fender Ficou padrão naquela época Ficou um padrão até hoje Então o captador 20 A gente tem que ser com aquele estagiamento Que a gente vê com a corda C lá embaixo Mas isso aqui Como é uma proposta de um captador Como a gente já tem o Dallas Já tem o Custom Blues dessa forma E esse aqui é um outro captador A gente decidiu fazer dessa forma Então assim Isso aqui vai ser até mais interessante Para algumas pessoas Mas é tudo imã de Alnico 5 E a gente manteve O fio que a gente usa no Dallas Que é o Main Enamel Vamos lá Está vendo Com a fita para proteger A questão da resistência A gente fez esse captador um pouquinho De novo Como é um outro produto A gente decidiu dar uma customizada Nas especificações técnicas Então a resistência é um pouquinho Mais forte do que é feito no Dallas Esse captador então é um pouco mais quente Mas fica ainda nessa pegada Texas Tanto é que o nome desse captador é Texas Soul E estará no site em breve Então assim É uma opção sim Mais barata que o Dallas Só que fica muito parecido com o Dallas Nas especificações técnicas É um captador que estaria então Acima do Custom Blues No sentido da originalidade do captador Em questão de timbre Você não vai ter muita diferença Do que a gente propõe para o Dallas Levando claro em conta Que algumas diferenças São propositais Como aumentar um pouquinho a resistência E modificar o estagiamento E isso é bom Pelo menos para a maioria dos casos aqui Acredito que será uma coisa boa Outra coisa Além deste aqui A gente vai ter uma versão Do 69 também No mesmo conceito E também do 54 Então assim O 69 e o 54 Vão estar Numa pegada de especificação técnica Mais próximas de captadores da Sul Ao conferir Beleza pessoal O que vocês acharam dessa novidade? Ah E ó Tem uma questão aqui também Esse captador Como a gente faz Os captadores carreteu plástico Não fica fiozinho aqui Então esse captador Para você danificar É infinitamente mais difícil Do que danificar Um Dallas Ou um Texas Special da Fender O nosso Dallas mesmo A gente já modificou A saída dos fiozinhos da bobina Então já é um pouco mais E a gente põe a fita Ao redor da bobina Então Você danificar um Dallas Nosso Ou um 54 Já é mais difícil De você danificar Do que um captador Original Fender Ou um original Semerdanca Desses modelos Né? Assim E esse tipo de construção Aqui É ainda mais difícil É praticamente impossível Você pode Porque o que acontece O cabo Ele dá um nó Aqui no carretel Não tem nenhum fiozinho E também Porque esse cabo É preso No fio da bobina Aqui Diretamente No carretel Do captador Depois a gente passa Uma fita sobre Sobre eles também Então É muito Muito robusto É uma É uma vantagem Também Agora quanto vai custar Esse captador Esse captador Vai custar 299 Que ainda assim É 70 reais Mais barato Do que o Dallas Esse captador Fica exatamente No meio do caminho Custa 299 Então ele é 70 reais Mais caro Do que um Custom Blues E 70 reais Mais barato Do que um Custom Dallas É um excelente Custo benefício Mas poxa Só de modificar O carretel E o fio Vai dar Toda essa diferença De timbre Sendo que a gente Tá mantendo O imã de alnico Mantendo O fio Bom As peças De fibra São mais caras Com certeza Fio de pano É mais caro Com certeza E bem mais caro Mas tem uma questão Aqui Que é O processo De fabricação É muito mais Eficiente Para a gente Na questão Da produção Montar um captador Desse É mais rápido Pela questão De ser Um cartel Já pronto Que a gente Só coloca Os imãs Em vez de Colocar a base Colocar os imãs Colocar o topo Ajustar a altura Colar Então Isso aqui É um ganho De produção E reflete Também no preço No caso Do Damas Como O Old 54 Todos esses captadores Custom Shop Se você mexer No imã Você danifica O captador A chance De danificar É enorme Porque O imã Está lá Encostado Na bobina Tem uma fita Mas Enfim Se você mexer Esse imã O pomo Você provavelmente Vai mastigar Esse imã E romper Um fiozinho Que é super delicado Nesse tipo De captador Não há Esse problema Não é para você Ficar mexendo Nos pomos Mas Se precisar Fazer um pequeno ajuste Dá para fazer Porque Embora Seja uma parede Fina Aqui Ela permite Você Movimentar Um pouquinho Mas Não faça Isso em casa Se fosse o caso A gente preferia Fazer Aqui Para você Beleza E a possibilidade De customização Então Dos pomos É maior Ah eu quero Tudo flat Tudo bem A gente faz Tudo flat Mesmo No próprio captador Dá para Tirar Esse pomo E colocar Outro E aí O que vocês acharam Dessa novidade Espero que vocês Curtam Porque Isso aqui É um Esforço Nosso De oferecer Um produto Tão bom Quanto o Damas Por um preço Bem mais acessível Por 300 reais 900 reais O set Você tem um captador Com as especificações Do um Damas Nada mal Beleza Valeu pessoal Até a próxima